Assim diz a palavra do Senhor, Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Quando nos deparamos com situações difíceis e não entendemos o porquê, é importante lembrar que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Muitas vezes, ficamos frustrados por não compreendermos o propósito das circunstâncias que enfrentamos, mas devemos confiar que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. É natural querermos entender todas as coisas, ter controle sobre o que está acontecendo e tentar antecipar o que o futuro nos reserva. No entanto, a palavra de Deus nos lembra que os seus caminhos e pensamentos estão acima dos nossos. Ele enxerga o quadro completo, enquanto nós apenas vemos um pequeno pedaço dele. Por isso, é essencial confiarmos que Deus está no controle, mesmo quando a vida nos leva por caminhos que não entendemos. Ele tem um propósito para tudo o que vivemos, e podemos descansar na sua soberania, sabendo que Ele sempre guiará os nossos passos. Que possamos, então, buscar na presença de Deus a paz que excede todo entendimento, e nos lembrar que mesmo quando não compreendemos o que está acontecendo, Ele está no comando. Que a nossa fé e confiança em Deus nos sustentem em todos os momentos, e que possamos descansar na certeza de que os planos dEle para nós são perfeitos. Receba estas palavras, e ao tomar posse delas, deixe o seu amém nos comentários. Que o Senhor esteja sempre contigo. Amém.